Oi minhas lindas, lembrando antes de começar esse vlog maravilhoso, vou já adiantando que tá muito legal, então se você não deixou o like, deixa aí e lembrando que tá tendo presentinhos aqui pra vocês, um jogo de panela maravilhoso, gente, a gente vai sortear em fevereiro e é simples pra você participar, é só você no canal da Maísa, Mulher Vida Real, vou deixar o link do canal dela aqui embaixo pra vocês, ir lá, comentar, hashtag, vim para a Rafa, mesmo que você já é inscrita lá, pode comentar pra gente saber o nome de vocês, pra gente poder dar um sorteio aqui, pra saber quem vai ganhar esse jogo de panela. Então, eu vou aqui mostrar pra vocês o jogo de panela, é da Tramontina, gente, olha aqui, em parceria com o canal da Maísa, tá? Esse jogo, gente, maravilhoso, quem não quer ganhar um jogo desse, né? Basta você ir lá no canal da Maísa, vamos ajudar ela a bater mil inscritos, assim que ela bater, a gente pode fazer esse sorteio, tá? E fica aí com o vídeo. Gente, é hoje é sábado, gravar mais um vlog aí, pop comigo, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha. Gente, passa com o canal da Vida 2,5, que é um canal parceiro aqui, tá? Ela tá gravando o reforma da casa dela, então tá bem legal. E é isso, hoje minha esposa vai pintar a casa ali, ó, já lavei ontem, mas fica garganta. Ai, gente, porque minha bota molhou por dentro, por causa disso, daí se vai ficar muito tempo assim, pega a friagem. Mas é isso, ó, Di, que lindo. Vamos lá, né, gente, arrumar a cama e vou lavar a loucinha. É isso, daí, se vocês querem a parceria no canal, gente, me chama lá no Instagram, tá bom? Aí, se der hoje, eu gravo um pouquinho minha esposa pintando a casa nova ali, que ela vai mudar, tá bom? E a casa ficou limpinha, gente, vocês não viram? Tem vídeo aqui que a gente fez faxina. Eu não gravei muito, gente, porque não tinha onde pôr a câmera e tava tudo molhado, daí eu fiquei com medo de estragar, Deus me livre, né, só tem essa câmera e misericórdia. Mas é isso, gente, vamos arrumar a cama comigo. Vou pôr aqui, vou... A gente tá dormindo com o meu sol aqui, ó, porque tá muito calor. Não dá pra dormir de coberta, não, gente. Deus me livre dormir de coberta. Oi, então tá muito calor, tô dormindo de lençóis. Oi, amor. E é isso, gente, já com a volta, vou dobrar aqui. Gente, eu tô com pau de selfie, com pau de selfie que a Sandra me deu há muito tempo, coloquei a câmera aí. Por que gravar, gente, assim, com a mão, assim, às vezes eu fico colocando a mão no áudio, gente, é ruim a hora de assistir. Então, eu vou tomar a casa, ó, porque o branco ficou rodando. Pera aí, amor. Aí, gente, ó, a bolachinha, minha esposa, ele compra dessa aqui, ó. Quer mais bolacha, Maria? Não? Ó, dessa aqui da Panko, ó. Aqui na minha cidade, ela custa R$6,20. É o sabor coco. Mas é muito gostosa. Vou fazer um lescal pra Maria. Eu tirei aqui a melancia, ó, pra fora. Porque, quando eu ia me almoçar, daí, eu vou levar ela a melancia. Porque, gente, aqui em casa, assim, eu chupo melancia, a Maria ama melancia. Meu esposo, ele chupa bem pouquinho, sabe? Eu não sei. Ele, se tem coca ou refri na geladeira, ele prefere coca ou refri. Então, ele deixa de lado. Então, só o melancia, pra mim e pra Maria, né? É uma metade, né, gente? Eu chupo bastante, né? Mas eu vou levar lá pra minha mãe. Eu quero um copinho da Minnie. Ah, quer um copo da Minnie? Mas minha mãe ajuda a chupar. Mãe vai pegar aqui, dá licença. Qual o copo? Esse aqui? Uhum. Quer chupar o lente? Uhum. Tá bom. Olha que você cai. Gente, eu vou fazer aqui, ó. Esse copinho pra Maria. Hoje ela quis no copinho que a Sandra deu pra ela. Ela vai revezando. Tem vezes que é no copinho da Marion. Nossa, tá vindo muito sol aqui. Menina, eu vou aqui responder algumas perguntas em relação à casa nova que eu vou mudar. E vou mandar uns beijinhos aqui. Hoje é... Que dia que é hoje? Sábado, né? Então, acabei de pôr um vídeo fazendo a faxina na casa nova. E já tem nove comentários que eu vou mandar beijos pra... Pera aí, gente. Vou pegar no vídeo mesmo. Vamos dar beijos pra quem comentou nesse vídeo, ó. Tá vendo? Então, ó. Beijos pra Maria Conceição. Jéssica Giacomo. Gislene Perela. Claudine... Cospe Seu. Acho que é assim. Copseu. Copseu. Acho que foi assim. Olha o nome dela, gente. Não sei como que fala, não. Copseu. Ana Paula Mendes. Um beijo. Ana Paula Mendes, gente. Tá um tempão mesmo comigo aqui no canal. Eu tenho muito carinho por ela. Ana Paula Mendes Patrício. Nanda Crivellin. Beijos, minha amiga. Ela faz muito tempo também que tá aqui no canal. Bem, a Maria Conceição falou que eu tenho muita disposição. E pra manter aquela casa limpa vai dar trabalho. E realmente, gente. Vai dar muito trabalho. Porque ela é muito grande. Ela dá umas três, quatro dessas. Jéssica Giacomo. Ah, você usa cifre. Você não faz o que é bom? O cifre é muito bom. Mas eu não tinha cifre, gente. Não tenho cifre, não. Na minha faxina lá. Do vídeo que vocês viram, né? Da Casa Nova. Eu não tive cifre. A única coisa dos produtos de limpeza era que boa. O homo. Saber qual é a marca que eu tô falando, né? E as outras coisas. Não tinha cifre. Por isso que eu não usei cifre. A Gislene Perela falou. Paz de Deus. Amém. A Claudine falou assim. Que o meu canal deu uma crescida. Muito obrigada. E realmente, ele cresceu bastante. Então, gente. Se vocês querem parceria, me chamam lá no Instagram. A Maria Conceição perguntou assim, ó. Ela falou assim. Essa é a sua irmã, mãe de João? Ou é a que casou por último? É a que você limpa a casa dela? Essa é minha irmã, gente. Que ajudou na limpeza. Ela não é casada, tá? E não é mãe do João. Ela vai casar em Março. Né? Diz ela que vai casar. Eu tô querendo comer bolo mesmo. E a mãe do João foi embora, né? Pra Itapuá. E minha irmã que casou agora. Ela não pôde me ajudar, né, gente? Porque ela trabalha. Então, essa é minha irmã. É a Amanda, tá? Ela é dois anos mais velha do que um. Ela perguntou se essa é aquela que... Se essa é aquela casa que a gente via na sua casa. Gente, não sei. Realmente é, né? É pertinho aqui de casa. Minha sogra vai morar aqui e vai morar ali. Você pode pintar ela, tirar esse verde. Tá. Gente, a casa por dentro vai ser branca. Igual aqui mesmo, assim que vocês estão vendo. Porque eu não gosto de cor escura, gente. Pra vocês verem que gosto é gosto, né? Quem morava lá, a dona gostava, né? De cor escura. Vocês verem que a sala era azul. O quarto da menininha era... Que cor mesmo? Azul parece, né? E o outro quartinho era cor de rosa. Mas o outro quartinho era de brinquedo, né? Era de quarto de dormir. E o quarto dela é laranjado, gente. Eu não gosto dessas cores escuras, né? Mas pra quem gosta, né? Tudo bem. Eu gosto de cor... Não sei se é branco. É tipo um cor de gelo que o meu esposo falou. Um bege. Uma coisa assim, gente. Mas não vai ser cor escura, tá? Fiquem tranquilos. E por fora, eu quero pintar a cor marrom. Igual que tá aqui. Na minha casa. Isso aqui, ó. Eu falo igual que tá aqui. Vocês ficam... Ué, que cor será? Ó, gente. Essa cor aqui. Tá vendo? Agora, daqui a pouco, eu vou lá na casa. A gente tá pintando. Mostrar pra vocês como que tá ficando. Porque minha esposa foi pintar, tá? E depois eu vou mostrar na minha mamãe que linda. Então, até daqui a pouco. Gente, eu já tô aqui, ó. Na casa. Oi. Pode? Ó, minha esposa tá pintando aqui. Ó, como que tá ficando. Eu vou passar duas mãos. Ela é essa cor mesmo, tá, gente? Ó. Nossa, eu amo pra cá. É, vem amor, pra cá. Ah, é ali. Ixi, ele tem que passar um dos mãos. Ali, gente. Onde foi? Sei lá, acho que tava um... De filtração, sei lá. Aí. Oi. O que é que é vermelho? Que é vermelho, amor? É pra pintar meus quadradinhos. Ah. Tadam! Que legal. Minha boneca. Gente, eu vim aqui passar... Essa aqui é essa fita? É. Passar no cantinho? Mas tá muito. É. Eu vou passar, gente, assim, quer ver, ó. Vou abrir essa janela aqui. Mamãe. Oi, ó. Eu posso pegar você pra ser meu filtra. Tá, gente, passar aqui, tá vendo? Pra não sujar o piso. É isso, fazendo assim, ó. Assim, assim, entendeu? É passar. E... É isso, gente. Pera aí, Maria. Não, não pode. É só olhar a mamãe. Tá, brinca lá no balão. E o que eu ia falar pra vocês? Ah, daí vai passar... É... Aquela cor ali... Acho que é um barbante. Será que as pessoas falam? Não sei. Não vai dar aqui. Então, a cor da tinta é essa, boneca. Branca, gente, não dá. Olha só. A situação. Aqui foi branco. Olha ali. Jamais dá pra colocar branco, né? Mas é isso. Eu vou colocar na fita aqui. Mas é isso. E aí... A gente... Eu vou colocar na fita aqui. E aí... Eu vou colocar na fita aqui. E aí... E assim ficou pronto. Gente, terminei de passar as fitas em tudo ali. Agora meu esposo tá... Gente, olha aqui, toma uma olhadinha do suor. Fica escorrendo, né? Espingando o suor. Olha, ele tá pintando a sala, ó. Mas ele vai passar duas mãos. Daí ele vai almoçar na minha mãe. A hora que eu chegar, vai tá meio seco já. Aí ele vai passar a segunda. Tá ficando assim. Aí, as fitas, gente, essa aqui, ó. Passei aqui. Aqui não. Cadê? Aqui, assim, ó. Isso aqui, ó. Tá vendo? Aqui também. Essa aqui, ó. Uma camadinha, tá aí? Ó, assim. Passei no forro. Eu consegui no forro. Porque o forro é baixinho. Por isso que eu consegui. Mas se fosse alto, eu não ia conseguir, não. Esse forro aqui, acho que é um tamanho. É um tamanho. Ó, ali passei também. Aqui, ó. Agora eu vou lá fora. Porque tá chegando tinta aqui. Olha, Maria. Pode fazer amarelo? Pode. Daí eu vou esperar aqui. Ele terminar de pintar ali pra não ir na minha mãe. Ah, vou mostrar o quarto pra vocês. Tô suando, gente. Tá caindo suor. Ó. O quarto ficou assim, ó. Que lindo. Não é amarelo, tá, gente? Ah, é amarelo. Não é amarelo, não. É um... Eu esqueci o que a cor do meu esposo falou, mas vai passar mais uma mão pra tampar esse aqui ali, ó. Tá vendo? Ó. Pode. Tá vendo? O banheiro tá limpinho, gente. Tá um dinheirinho da pôl. Enfim. Ficando bonito, né? Eu tô. Ai, vou na minha mãe. Filar uma boia. Tô com uma fome, já. Meninas lindas. Já fui na minha mãe almoçar. Toquei a casa de volta. Eu vou terminar de passar a fita. Falei, vocês terem terminado? Não tinha terminado, gente. Tem que passar a fita em um lugarzinho ainda. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Tem que passar a fita aqui, ó. Nos corredores. Tô suada, gente. Tá muito calor. Eu tenho que passar... Terminar de passar a fita assim, ó. Aqui. Tá vendo? Antes de almoçar, eu terminei aqui, ó. Ó como que tá ficando, gente. Olha que lindo. Minha esposa vai passar mais uma mão. Eu falei que não precisava, né? Mas ele falou que precisa, não sei o quê. Minha esposa, gente, é muito caprichoso. Tudo que ele faz. Olha, eu coloco uma lona assim no chão, ó. A patinha tá caindo. Fez bem eu e minha irmã já lavar a casa antes de pintar. Vocês podem ficar pensando, mas antes de pintar, lavar a casa rápido. Sim, gente. Porque minha esposa, ele coloca essa lona e a tinta cai tudo em cima. E, claro, depois da mudança, como eu disse, a gente ainda vai limpar a casa. Porque, né? Querendo ou não, vai dar uma sujadinha, né? Pozinho, arrasta móveis pra cá, arrasta pra lá. Olha o pé de café. Agora vai terminar de passar a fita. Aqui, ó. Pegar a escada. Minha esposa, acho que nem tá usando. Ele foi buscar água lá. Você falou, hein? Ó, que lindo que me deram. Uma borboleta, né, Maria? Que bonitinha. Porque a Maria pode brincar à vontade, gente. À vontade. Nem que ela ficava assim. Pra ela brincar lá fora, ela ficava com medo, né? Tinha que sair lá junto. Então, eu ficava lá, fiz uma coisa ou outra. Então, gente, agora eu vou colocar a fita. Vou colocar lá, começar lá de cima. Lá de cima. Não, bavei. Ai, gente, eu vou botando. Queria colocar vocês aqui, mas não dá, ó. Gente, eu tô indo embora. Né, né? Passou no mercado, ó. Compramos algumas coisas. Vem cá, eu mostro pra vocês. Tô aqui, gente, que é tão fresco, que é tão gostoso. A gente fica aqui. Olha, minha esposa pintou o quarto da Maria. Agora ele tá no escorredor. E depois tem um quartinho pequeno, aí tem ali fora. Ali na... Aqui fora, eu não sei se é pintar. Não sei. Tá, mas... Eu tô indo embora. Vai, Maria. Achou? Dar um banho na Maria. Tomar um banho. Ver se eu dei minha roupa. Que ao mesmo tempo, gente, tô cuidando de duas casas. Achudei minha esposa aqui e tô lá na minha casa. Vai, Maria. Não, mãe, não aguenta levar. Vai, segura aí. Não cabe não, moça. Maria quer queira tudo na sacola, gente. Ai, meu Deus do céu. Enfiou? Gente, ó. Aqui é o quarto da Maria. Vai ter a vitração. Tá vendo? Ficou bonito. Já comprou esse arroz, gente. Feijão. Cebola. Três cebolas. Macarrão. Esse aqui, esse mamão, gente. Olha que dó. Vou ter que abrir. Vou ter que comer. Senão não vai estragar. Ele amassou com abacaxi. Abacaxi. Orgut. Chiclete. E só, gente. Tá. Espero que tenham gostado. Vamos ver o próximo vídeo que vai ser. Se vai ser da mudança. Vou arrumando as coisas pra mudança. Tá? Um beijo e um queijo. Passa no canal esse parceiro, tá? E tchau. Tchau.